O Masvá está em Portão, cidade que fica a 40 quilômetros da capital. Nós estamos na escola municipal Visconde de Mauá. Sabe por quê? É que aqui tem uma galera que é fera em jogos. Só pra vocês terem ideia, eles venceram o campeonato nacional em jogos de raciocínio lógico. Vamos lá falar com eles? Estamos chegando, gente. Onde é que fica? Onde é que fica a biblioteca? Tu pode dizer pra tia? Aqui. Aqui? Eu fiquei sabendo que a galera aqui manda bem nos jogos e que, inclusive, vão participar de um campeonato na Europa. É aqui mesmo, pessoal? É! Opa! Opa! A gente vive numa era de brinquedos eletrônicos, jogos virtuais. Por que vocês escolheram jogos de tabuleiro? Me responde aí. Pra melhorar o raciocínio lógico em nossas vidas. E o que que tu notou, assim, de diferente, que melhorou, né? Já tu disse que melhora o raciocínio, assim, na escola, vamos supor, nas tuas notas, assim, tu acha que mudou em alguma coisa? Sim, no fato de eu me concentrar mais em fazer as provas. Que jogo é esse? Como é que é o nome dele? É Bloqueio, meu nome. Ele funciona, basicamente, o preto tem que chegar nas últimas quadradas do branco. Tá. O branco chegar nos últimos quadradas do preto. E você tem que usar as peças o suficiente pra bloquear ele, com que teu caminho seja reto e fixo pra chegar aqui. E não deixando, e bloqueando ele pra ele não chegar aqui. Gente, e o Guilherme, ele já viajou bastante. Pra onde que tu já foi, já jogando jogos de tabuleiro? Eu fui pra Grécia e pra Turquia. Eu fui pra Grécia? Como é que é a Grécia? Nunca fui pra Grécia. É muito lindo, tem águas cristalinas lá. A gente ficou, aquele ano lá, a gente ficou primeiro, mas... Cara, em primeiro lugar, foram pra Grécia e trouxeram a medalha? Sim. Ele é pleno, sim. Eu fui. Eu fui pra Grécia, lá nas águas cristalinas. Como é que é a tua preparação antes dos campeonatos? Ah, eu tô jogando... Hoje em dia, assim, eu tô treinando oito partidas pro dia online, né? Pro dia online. Daí eu escrevo no meu caderno de treinar as partidas, com quem, resultado, e daí eu tiro foto e mando pro meu professor. Ah, tem que fazer relatório pra mandar pro prof, pra dizer que vocês estão realmente treinando, exercitando a mente. É isso? Uhum, é isso. Agora nós vamos conhecer mais dois jogos de tabuleiro com essa turma. E aí, pessoal, tudo bem? Esse daqui é o... Abalone. Abalone. Nicole, como é que se joga esse jogo aqui? O objetivo dele é tirar seis peças do oponente. E tem estratégias pra tirar essas peças. Tem movimentos que pode fazer e movimentos que não podem fazer. O objetivo é andar com as forças unidas, pra não deixar o oponente tirar suas peças. Gustavo, como se chama esse jogo aqui? Chama o Octógono Fantástico, o Oct. O jogo consiste em quatro peças principais e as setas que servem pra direcionar pra onde as peças vão andar. E eu só posso andar pra onde a seta tá direcionando. E o meu objetivo é chegar do outro lado, na área do inimigo. E através disso eu posso pular por cima das peças dele, como no Damas, e também pular através das minhas. E como é que é a preparação de vocês antes do campeonato? Me responde aí. A gente treina bastante. Eu acho que a gente treinava umas duas horas por dia. E sem contar no suporte online que a gente tem, que a gente pode treinar com outras pessoas, tipo, além da escola, com outros estados. Os jovens hoje em dia gostam tanto de tecnologia, de jogos virtuais. E aí vem a escola com uma proposta totalmente diferente, né? Bastante diferente, né? E ao mesmo tempo atrativa também, porque trabalhar com jogos sempre é interessante. Eles lidar com o outro, trabalhar com o outro, essas questões que eles podem pôr em prática depois. Então é uma forma de ficar atrativo a esse trabalho também. Eles aprendem a pensar mais, né? Antes de agir, antes de tomar uma decisão, antes de responder uma questão. Então eles aprendem a pensar um pouquinho mais, a ter menos impulsividade de responder, assim, tudo tão rápido, né? E agora eu vou aprender a jogar a balone com a Yasmin e com a Nicole. Então, meninas, como é que a gente começa a jogar esse jogo? Esse jogo, como se diz, Forças Unidas ou a balone. Daí tem que juntar as peças, então tu pode ir começando. Ah, e três pode empurrar, duas também ou uma, só que não pode empurrar quatro. Quatro não pode. Então tu tem que ir pra frente e sempre os pretos começam. Tu tem que conseguir seis pecinhas do oponente. Tem que ir indo pra frente, três empurrar duas, ou duas empurrar um, ou três empurrar um. Daí tu tem que ir conseguindo as pecinhas, tipo aqui, ó. Aí tu ganha as pecinhas desse lado aqui. Bom, segue o programa que eu vou tentar continuar aqui o meu jogo. Eu acho que eu ainda vou ganhar, né? Vai. Vamos lá, pé! Vamos lá, pé!